Olá treinador, seja bem-vindo, aqui é o Professor Gautuzi e vamos abrir mais cartinhas no Pokémon TCG Online. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu joinha. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Aqui a gente fala bastante sobre Pokémon, tem Pokémon TCG, TCG Online, logo mais vai ter Gameplays. Então, cara, se inscreve, você não vai se arrepender, tem muito conteúdo legal referente a Pokémon. Vou trazer um monte de coisa aqui, então já vai deixando também sua sugestão aqui embaixo para os próximos vídeos de Pokémon TCG Online, porque eu vou acabar com todos os pacotinhos que tem dentro da minha conta, tá? Se você ainda não é meu amigo lá no Pokémon TCG Online, vai lá, Prof. Gautuzi. Hoje a gente vai abrir 24 pacotinhos, dentre eles Astros Cintilantes, Escuridão Incandescente e Estrelas Radiantes. Então vai ter muita coisa bacana nesse vídeo, já vai se inscrevendo, já vai ativando o sininho de notificação, curtindo. Bora ver os pacotinhos hoje, né? Que é o que importa. Bora para o vídeo, vamos para a minha tela. Foi! Legal? Então vamos abrir aqui, ó. Temos 8 Astros Cintilantes, 8 Estrelas Radiantes, 8 Escuridão Incandescente e temos mais dessas promoções que são os baralhos, tá? Do desafio estratégico. Vamos começar por eles, porque são cartas, assim, batidas, né? Não tem nada de novidade, tá? É para vir um baralho do Lucario aqui, porque isso é de um unboxing que eu fiz aqui no canal. Falando nisso, se você ainda não viu nenhum unboxing, vai lá, meus unboxings, tem sempre cartinhas para dar para os inscritos e eu envio, tá? Via correio, de graça. Então vai lá dar uma olhada que tem um monte de cartinhas para dar. Só um aviso rápido, porque de fato tem muitas cartinhas para dar e eu quero dar essas cartas, certo? Então vamos abrir isso aqui, é para vir um Lucario. Vamos ver se vem mesmo o deck do Lucario. Vamos colocar som aqui, né? Para dar uma animação. Bora abrir. E esse não é o deck do Lucario. Ah, peraí, eu abri qual? Eu não vi qual que é o... Eu abri do Estrelas Radiantes? Não, Estrelas Radiantes. Ah, não, é o deck do... Era para ser do Irdeer, né, esse deck aqui. Mas veio o deck do Basco Legion, de novo. Fomos tapeados. Finalizar. Vamos abrir o outro aqui. Tomara que venha nesse daqui, né, que é o Astro Scintilantes, o do Lucario, porque eu quero muito montar um deck do Lucario aqui, cara. Vai ser bem legal. Embora que seja. E não foi. Não foi o deck do Lucario, foi o deck do Moltres. Deck legal também, mas... Ah, eu estou decepcionado. Eu achei que vinha o deck que veio no desafio estratégico. Achei que fosse esse deck. Tá bom, vem umas cartas legais aqui. Bom, vai dar para montar um baralho bem legal de fogo aqui, certo? Falando nisso, como eu vou acabar com todos os pacotinhos, deixa aqui nos comentários que tipo de deck você quer ver. Eu quero trazer uns decks diferentes, tá? Decks fáceis de montar, que não são caros, e que são divertidos e legais de jogar, né, que tem imagens legais. Eu quero trazer um conteúdo de decks, assim, diferentes. Não aqueles mesmos decks que a gente encontra em todos os vídeos, não. Quero alguma coisa diferente. Então deixa aqui nos comentários que tipo de deck você quer ver e tudo mais. E aí eu vou montando as ideias dos próximos vídeos baseado na sua sugestão. Bora abrir? Qual? Vamos começar com o Escuridão Incandescente, que é uma coleção mais antiga. Depois a gente vai em Astros Cintilantes e a mais nova, mais recente, né, até o momento, Estrelas Radiantes, que tem a Pokémon GO, que logo mais vai ter pacotinho aqui no Pokémon TCG Online e no canal, tá? E vai ter cartinhas para os inscritos do Pokémon GO. Vamos para a Escuridão Incandescente. Oito pacotinhos desse, hein? Faz assim para dar sorte, para vir aquelas cartas mais legais, que a gente montar os baralhos mais legais nos próximos vídeos. É, nada demais. Abri o próximo. Vamos lá, vamos lá. Estou sentindo que vai vir cartinha. Acho que tem que beber uma água aqui, porque eu vou gritar muito. Ah, vai vir, vai vir, vai vir. Um tapo-coco. Legal. Cartinha é bacana. O próximo. 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 Também nada demais. Nossa, veio um monte desses macaquinhos, hein? Já veio umas três pelo que eu vi aqui. Ariados. Que legal. Tem uma habilidade aqui, ó. Quando você joga... Como é o nome da habilidade? Peraí. Rede de Aranha. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir um dos Pokémons durante o seu turno, você pode trocar um Pokémon de evolução no banco do seu oponente. Legal. A habilidade interessante de mexer no banco do oponente. Legal. Eu gosto dessas habilidades meio que de controle do oponente, né? Acho bem legal. Vamos lá, vamos lá. Vem de carta boa. O Lugia! Olha que carta linda do Lugia, gente. Olha que legal, hein? Lugia. Sem nenhuma energia específica, né? Loop de energia. Coloque uma energia ligada a este Pokémon da sua mão. Olha que legal. Que bacana, hein? Vamos pro próximo. Temos mais dois escuridão incandescente. Vamos ver se vem alguma coisa legal aí, né? Porque por enquanto ainda não veio nada, mas tá pra vir, tá pra vir. Quer ver, quer ver? Taloflame. Cartinha legal. Tem uma habilidade aqui, ó. Vamos ver. Penas abrasadoras. Se este Pokémon estiver no campo ativo e for danificado por um ataque do Pokémon do seu oponente, mesmo que esse Pokémon seja nocauteado, o Pokémon atacante ficará queimado. Que legal. Interessante. Interessante. Último escuridão incandescente. Daí a gente vai para as estrelas do vídeo de hoje, né? Astros cintilantes e estrelas radiantes. O que que veio? Nada de nada mesmo, né? Vamos finalizar e começar agora por astros cintilantes. Depois, estrelas radiantes. Vamos lá, hein? Astros cintilantes. Tem que tá vindo coisa boa em astros cintilantes. E eu tô sentindo que dessa vez vem também. Não nesse pacotinho. Vai para mim no próximo. Bota fé. Bota fé. Ah, aqui ó. Legal. Essa energia dupla aqui, ó. Turbo dupla é legal. Boa energia. Acho que eu não tinha ela aqui no TCG Online. Vamos pro próximo. Opa, 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 opa. Leparde. Tá? Esse aqui a gente já tirou várias dele, na verdade, né? O que que vem? O que que vem? Ah, outra energia turbo dupla. Legal. Isso é bom. Segundo Leparde. Meu Deus. Vamos lá. Quatro pacotinhos de astros cintilantes ainda temos, hein, galera? Ah, o Raulucha. Que legal. Que arte interessante. Olha, tem uma habilidade aqui, ó. Ligue até duas cartas de energia básica da sua pilha. Descarte a um Pokémon do banco. Que cartinha legal, hein? Ou tava precisando de uma cartinha dessa. Legal. É uma carta legal. Melhor se isso fosse uma habilidade, né? Que daria pra usar do banco. Mas ok. Legal. Dá pra usar como ele atinge. Nada. Dois astros cintilantes, hein, galera? Vamos tirar uma coisa boa, hein? Vai vir um Arceus, talvez? Arceus. Arceus, é você? É você? Ah, não. Próximo. Último. Astros cintilantes. Faça assim pra dar sorte. Porque ele tá bem fraquinho, hein? Puxa vida. Nada de astros cintilantes. Nada. Não veio nada em astros cintilantes. Tá tudo em você, Sela Sadiãs. Um beijo de boa sorte. Vamos lá. Será que esse... Não vai ser o nosso dia, gente? Será que não vai ser o nosso dia em Pokémon TcG hoje? Não tá havendo nada assim de surpreendente, de muito legal. Vou ficar até sem Thumbnail desse jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lifion. Legal. Cartinha bonita. Vamos dar uma olhada nessa cartinha. Tá bonita, é um lifion, hein? Olha que arte bonita. Que arte bonita. Nossa, eu gostei desse lifion, hein? Bonitão, hein? E o próximo... Temos mais seis pacotinhos ainda, hein, gente? Opa, opa. Bola pesada. Uma carta boa. Legal. De CY! Ai, de Ressuiveu. Uh, que carta da hora. Essa carta é muito linda, galera. Olha só. Ah, não. É linda a carta. Vai dizer. Ah, bonita. Ah, bonita. Caçada montanhosa. Procure por até duas cartas do seu baralho e coloque-as na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Legal, legal. Legal. Ele é um Pokémon básico. Então, bacana. Começar com ela e você poder puxar suas cartas do baralho aí pra acelerar a sua mão. Legal. A queima roupa. O dano desse ataque não é afetado por quaisquer efeitos do Pokémon ativo do seu oponente. Que legal. Um desistido wide. Legal, legal. Desistido wide. Bora pro próximo pacotinho. Vai vir, vai vir. Vai vir mais. Vai vir mais. Calma que não acabou. Registiu. Tá, nada demais. Aqui a gente já tirou. Vamos pro próximo. Essa carta eu gosto, hein? Braviary. De Ressui. Laceia energia. Onda psíquica 30 vezes. Esse ataque causa 30 pontos de dano pra cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Interessante, interessante. Ataque cortante. Durante o seu próximo turno, esse Pokémon não poderá usar ataque cortante. Legal. Bonita a imagem. Achei muito legal essa forma do Braviary de Ressui, cara. Achei muito legal. Muito melhor que a anterior, né? Que é a forma original, pra vocês verem. Os dois últimos estrelas radiantes, galera. Vamos lá, vamos lá. Rapaz. Olha, abrir pacotinhos hoje tá difícil, hein? E, e, e... Tá, ó. Vai vir. Vai vir pra fechar o vídeo. Pra fechar o vídeo bem. Samurote! Isso! E vem! Yeah! Cara! Eu acho o Samurote uma carta muito bonita, cara. Virar o sexto. Descarte até duas ferramentas Pokémon dos Pokémons do seu oponente. Legal que daí dá uma nerfada, né? Ajuda bem. Ainda mais que tá usando bastante itens. Talho das sombras. Descarte uma energia deste Pokémon. Olha que... Ah, lindo também, hein? Falta só o Typhlosion. Falta só o Typhlosion. É... De Ressui V. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. O que você achou? Deixa seu joinha. Senta o dedo no like aí, galera. Pra fortalecer o canal. Deixa nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Porque a gente abriu todos os pacotinhos de Pokémon Tc. Um lá que tinha na minha conta, tá? E agora a gente vai fazer decks. Então deixa nos comentários que tipo de deck você quer ver. Quer ver um deck com mais Pokémon com habilidades, de um tipo específico. Com misturas de tipo. Deixa aqui nos comentários porque eu quero trazer conteúdos assim. Diferentes baralhos legais, bons, né? Jogáveis. Que sejam fáceis de montar e que sejam diferentes do que a gente encontra por aí. Porque eu não quero fazer um conteúdo de tier list. De baralhos que venceram campeonatos que todo mundo faz. Eu quero fazer uma coisa diferente. Até pra você brincar com as cartas que você tem aí. Porque sempre sobra, né? Tanto as cartas que a gente tira nos pacotinhos de verdade. Como as cartas do Pokémon Tc.g.online. Se você ainda não é meu amigo lá, vai lá. Prof. Galtoos. Se precisar de alguma cartinha pra trocar, me chama no Instagram. Vamos conversar e a gente troca. Se você é inscrito, eu vou te ajudar a trocar as cartinhas. A fazer aquele baralho top de Tc.g.online, certo? Então já deixa seu like aí. Já se inscreve se ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos seguir nossa aventura Pokémon. Fui!